Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Pô, ia ser aquela ali, é meia hora, deixa eu ver aqui. Ah! Bezinha, Spra, Spra, Franco, Foque, Champs. Cara, por que aquele cara, o NR Nova, tem um símbolo diferente no nome dele? Aquilo ali, aquele símbolo ali, né? É de desenvolvedor. Ah, te lasca! Ó o Ford Sierra aí, ó, brabo, hein, desse cara. Deixa eu arrumar meu combustível aqui, ó, quase que eu dou mole aqui na corrida, hein? Corrida, três voltas, são três voltas só. Cara, eu acho que pneu mole, dá conta e dá não. Cara, eu quero ver o carro top da classe X que vai cair amanhã. Não, esse símbolo aí é de mod. Esse cara é mod do Forza, é? Esse símbolo aí é de mod. Nossa, o pneu do carro todo zoado. E os criadores de conteúdo da gringa pedindo pra desenvolvedora do Forza Motorsport ser mais sincero e transparente com os fãs do Forza. Porque, tipo assim, eles disseram que resolveram mais de 200 bugs, né? Só que, tipo assim, mano, eles não divulgaram os bugs que eles resolveram. Porque, tipo assim, às vezes um bug que resolveu pra você não resolveu pra mim e vice-versa. Então, eles não puderam falar tudo, velho. Tá complicado, viu? Eles não resolveram todos os bugs, cara. Não é à toa que lá no vídeo que eu fiz sobre os bugs, tem muita gente falando que... Pô, velho, essa atualização não resolveu nada. Tá tudo zoado ainda. Eu fiquei impressionado. Eu achei que tinha resolvido pra todo mundo. E pra alguns resolveu, pra outros não. Eu vi que no Xbox Series X a tela fica piscando, cara, o tempo inteiro agora. Pô, paia, viu, paia. Faz parte do desenvolvimento do jogo. Ele deve tá vendo a cagada que o jogo tá, né? Pelo menos ele tá vendo o jeito que o jogo tá bonito. E ele ficou em quarto, hein? O NR Nova. Será que esse pneu aqui consegue ficar de boa aí três voltas? Acho que é a primeira vez que eu corro com desenvolvedor aqui num jogo. É a primeira vez. Agora, Horizon, Force 7, já corri com um monte de desenvolvedor. Mudou duas vezes a física do Gran Turismo? Caraca. Cara, esse negócio de mudar a física, o que que ele faz? Ele faz igual a Seto Costa Competizione. A questão da física é o quê? Pode ser um desgaste de pneu, entendeu? Essas coisas. Desgaste de pneu, suspensão. Não é a forma como o carro se movimenta, entendeu? Nossa, é F-Forza total. Se a Gran Turismo arrumasse aquela, deixasse a jogável desse jeito aqui no controle? Nossa! Tomar cuidado com essa Ferrari aí, hein? Essa Ferrari tá voando, velho. Eu tô deixando... Eu tô deixando tudo no modo automático e fica... E andando aqui em Le Mans. Esse carro que eu tô andando aqui mesmo, eu deixei ele. Mas demora, hein, velho. É umas três horas pro carro chegar no level 50, mano. Pra que isso, cara? Ou os desenvolvedores desse jogo, eles vão falar... Olha só, os jogadores estão jogando muito força na Motorsport. Tá nada, o pessoal tá deixando o jogo no modo automático aí, cara. Não sei quem é que tem paciência pra ficar andando três horas na pista com o carro. Esse cara foi sem noção demais que ele queria zezar que lá tem que demitir aquele cara lá, velho. Já deu dinheiro pra ele ficar mentindo? Já mentiu? Tem mais alguma mentira? Não teve coragem de aparecer no último update, né? No Forza Monday? Não teve as caras de aparecer? Vai embora. Já vaza fora. Ah, essa Ferrari Dino aí tá aí doida. Hoje nós tá aqui de RAM. Hoje a gente tá aqui de RAM, né? Eu gosto muito desse aerofólio super discreto. É o aerofólio do Forza. O aerofólio original desse carro é muito mais bonito. E é muito maior. Ou seja, deveria ser melhor do que esse aerofólio do Forza. Mas Forza tá cagando e andando. Mano, eu vi uns mods do Forza Horizon 5, velho. Mano, é muito fácil instalar. Mano, deu vontade de testar esses mods, cara. Mas o Forza não aceita mod, né, cara? Forza é muito fresco, cara. Tipo assim, mesmo jogando em modo offline, é perigoso tomar banho. Tipo assim, os outros jogos deixam, né? Pô, mano, deu vontade de usar, cara. Será que se eu criar uma conta secundária, eu consigo usar o mod e minha conta principal não é banida, não? Mesmo tá no mesmo computador? Será que corre o risco? Porque eu posso criar uma conta secundária. Moço, tem cada mod massa, cara. O carro do RAM... Não, o RAM tem um carro desse aqui na vida real, gente. Que ele fez pra levar lá pra SEMA. SEMA? Agora eu não sei se ele fez o carro pra levar pra SEMA. Foi, gente? Como é que foi feito? Ela é uma homenagem, não é, essa Ferrari, gente? Eu vou ganhar na punição dessa Ferrari. O brabo que na reta ali, ele passa fácil. Vamos lá, última volta. O pneu não vai ter nada no final. E as marinas tá todo mundo reclamando. Eu falei... Eu falei que as marinas tá com problema de... Aquela zebra lá tá bugada. Os caras tá tudo escorregando ali, moço. Os caras... Os caras que fazem esse jogo, eles não testam o jogo. Eles não testam o jogo. O FPS chega a dar uma piscada nessa curva aqui. Mano, ela chega muito rápido, cara. Vai, vai me passar lá na curva. Vou ficar desse lado aqui. Isso, esse aqui é o Open, né? Esse aqui é o Modo Online Open. No Modo Online Open, você pode levar qualquer carro da classe que tá liberada. Que nem tá liberada aqui classe B. Amanhã vai ser classe X. Você pode levar qualquer carro da X pra cá. Ah, nessa parte aqui que é cheia de curva, eu tenho vantagem, hein? Cadê o desenvolvedor do jogo? É da UNR esse cara aí, velho. UNR, Felipe tá ligado. É brabo, hein? Ele tá igual o Bottas. É leão de quali. Eu tô fazendo o seguinte agora. Eu descobri ontem que eu posso, por exemplo, abrir o xCloud pelo navegador de internet, né? Porque eu tenho o Xbox Game Pass Ultimate também. E eu posso ficar deixando o carro andar lá sozinho. Eu posso minimizar a tela. Não gasta energia, né? Assim, comparado com a placa de vídeo rodando o jogo. E eu posso levar o carro no level 50 enquanto eu estou fazendo outras coisas. Não tem problema nenhum. Agora, bora. Um segundo e seiscentos milésimos de vantagem. Não, você tem que ficar uns quinze minutos andando com o carro zoado. Pra você colocar a transmissão de corrida. Pro carro começar a ficar mais aceitável de andar, né? Aí, tem a galera que só quer upar carro classe alta, né? Que é mais rápida. Mas, pô, quem gosta de correr na classe A, classe B, tem que upar os carros classe E, velho. Nossa, e demora. Os carros em classe E, pra até levar pra classe A, é terrível. Parece que eu senti o combustível acabando. Não, esse motor aqui é um V6. Deu pra colocar na classe B. Só que esse carro aqui, ele é um classe A, velho. Lá no Forza 7, ele é bom e na A. Na B, ele não é bom, não. Boa, boa. Agora é só correr pro abraço. Bora. Você ficou na frente, pai. De quem é a melhor volta limpa? Cadê o desenvolvedor lá? O NR Nova, ele lá. Tem outro cara. O Ilcombio. O Ilcombio. O Ilsum sucumbiu. O Ilsum sucumbiu. Ih, gente. GT tá top, hein? Deixa eu ver como é que tá aqui a B. Ih, vamos GT. Bora GT aqui, ó. Turin. Turin tá cansado ainda. Turin tá cansado. GT tá top. Nossa. Tá bonito, cara, essa pista aqui, hein? O Forza gosta de... Esse novo Forza, né? Ele tem uma atmosfera diferente, né? Uma poeira aqui, ó. Danada. 22 na sala. Vamos lá, vamos lá. Agora eu tô pensando qual é o carro que eu vou deixar o pano automático, mano. Próximo carro que eu vou deixar o pano no alto. Agora que eu descobri que tem como eu deixar o pano do carro, enquanto dá pra me fazer um monte de coisa... Vou deixar o pano direto agora. Agora no console não vale a pena, né, velho? Gastar energia. Ninguém sabe como faz. Cara, nem no PC tá dando pra ele... Pra ficar automático sem o jogo pausar sozinho, né? Você tem que tá mexendo no controle e acho que de 15 em 15 minutos tem que dar mexida no controle. Será que tem que entrar no box aqui? Eu acho que sim. Acho que tem que entrar no box aqui nessa corrida. Eu acho que a punição do Forza 7 é melhor do que a desse motor esporte aqui, na minha opinião. Aquele japonês mentiroso disse que foi aprimorada a penalidade aqui, amor. O cara é mentiroso, mentiroso. É, Cid, é só você mandar uma mensagem pra minha gamertag e eu te chamo pra sala. Só que aqui tá lotado. Ó, quando eu deixo o jogo no baixo, tudo no baixo, no modo rivais ele roda... Ele chega até 140 FPS. Eu sei que minha placa de vídeo 3070 joga esse jogo no Ultra. Mas o problema é que, tipo assim, quando você joga numa pista lá que tá o FPS top pra caramba... Aí você entra em outra pista e o FPS cai tudo. Então, eu... Ai, quer saber? Vou deixar tudo no baixo até esse jogo ser otimizado. Que é chato demais você tá fazendo uma curva e o FPS cai, velho. Não tem coisa mais chata que FPS cair na curva. Só que aquele... O que eu queria mesmo era aqueles reflexos que tem no Horizon, velho. Aquele reflexo que passa pelo carro é muito bonito, cara. Traçado de raio, né? É uma simulação de ray tracing, né? É muito bonito aquilo. Gente, qual é o carro top da classe P pra gente colocar na categoria P que tá chegando aí? Vamos ter que dar uma espiada aí, né? Ver no modo rivais lá pra gente deixar o pando, né? Caraca, sério? Já não acredito que vocês estão comemorando o gol de Argentina, não. Nossa, o som da transmissão desse carro aqui é insana. Parece que tá dando a marretada na hora que troca a marcha. A gente vai ver que tá dando a marretada na hora que troca a marcha. Rapaz, o Nick tá jogando o Forza na 30, 30, 90, né, né, 40, 90, caraca, a mais de 100 FPS. O brasileiro tá aqui comemorando a vitória, né, por enquanto a vitória é da Argentina. O que que vocês acham aí, gente, de alguns jogadores que torcem para a Argentina vencer o Brasil? Não, de boa, mas eu tô perguntando o que vocês acham, sem querer ofender, de boa. Ué, eu torço pro Hamilton, tem gente que torce pro Verstappen. E aí? Cadê o Neymar? Neymar tá jogando? Eu não acompanho o futebol. Cara, eu não queria falar, não, mas já que vocês entraram no assunto, eu acho, assim, que esse futebol brasileiro, ela é muito estranha. Quando junta os caras da seleção, parece que, que nem o Vini Júnior, que joga lá fora, né, ele joga, não sei nem que time que ele joga. Mas ele é um cara que é elogiado demais lá fora, né, ele joga demais, o Felipe vive falando dele aí. Só que quando ele vai pra seleção, parece que ele não joga aquilo tudo, né? Aí hoje a gente tem quem mesmo? A gente tem o Neymar, tem o Vini que parece que não mostrou muita coisa ainda, com a camisa da seleção, né? E se a gente for comparar com antes, na época do Ronaldo, que jogava com o Ronaldinho, não sei se ele jogava com o Lúcio. Moço, eram uns cinco caras, assim, a nata do futebol. E hoje a gente tem o quê? Eu acho que hoje a gente não tem um time, eu não sei lá fora também, né, se que nem a Argentina, os outros países, se eles têm jogadores a nível do Brasil, tipo assim, 2002, eu acho. Vocês que entendem mais aí de futebol, comenta aí o que é que vocês acham, mas eu sinceramente acho que essa seleção atual nossa não ganha a próxima Copa se continuar desse jeito, não. Apesar que jogou bem, né, contra a Argentina, o pessoal comentou, segurou, né? Mas nem se compara com 2002, por exemplo. Aí o que que ele perguntou? Ah, não, não, mano, meu, pelo menos pra mim aqui no PC, meu jogo não tá piscando a tela. Eu vi que tem uns criadores de conteúdo aí da gringa, diz que depois do update 2.0, a tela fica piscando no menu, né? Dá até pra perceber isso aí jogando no xCloud, que o xCloud usa um servidor do Xbox Series X, né, e fica piscando realmente. E eu achei bem, assim, chato. Incomoda bastante você tá lá no menu mexendo e ele fica piscando. Eu acho que aquilo ali deve ser o jogo salvando, né? Porque o jogo tá com problema de salvar, né? Então eu acho que ele tá forçando isso e às vezes tá piscando a tela. Esse problema só vai ser solucionado, eu acredito, no próximo update. Agora, se a gente encontrasse aqui um glitch pra gente upar o carro mais rápido, com certeza eles iam arrumar isso no mesmo dia. Cara, é igual o pessoal tá comentando aí, deve ter acontecido alguma coisa errada na finalização do jogo, né? Porque, velho, não faz sentido nenhum. Ou então o Chris Eczak é o cara mais mentiroso que existe, porque ele falou que a inteligência artificial do jogo tava melhorada, até mostrou uma comparação com o Forza 7, tava muito mais rápido. Só que, mano, a inteligência artificial desse jogo é péssima. É pior do que qualquer outro Forza que eu já... Não, assim... Não, é pior do que qualquer outro. É pior do que até o Forza 7, que tem uma inteligência artificial que Deus me livre. Ele falou que o sistema de punição foi aprimorado. Mano, olha o sistema de punição desse jogo. Mostrou aqueles gráficos lá, tomou um downgrade imenso o jogo. Véi, alguma coisa aconteceu de errado. Aí eles iam com aquela conversa fiada de, ah, é uma plataforma em evolução. Por que que eles falaram aquilo? Não sei nem porque o pessoal da gringa não comenta isso. Eles falaram que é uma plataforma em evolução pra justificar as atualizações de correções de bugs que vai chegar pra gente. E as pistas que vão chegar também, porque não deu tempo de trazer todas as pistas. O Forza Motorsport 7, no lançamento, veio com muito mais pistas do que esse Forza. É, a gente tem que levar em consideração também que esse jogo, ele está trazendo as pistas totalmente novas, né? Que nem a pista de Asmarina é nova. Outros circuitos também, que nem Silverson. A gente percebe que o traçado está diferente. O circuito de Catalunha também, o traçado está diferente. Então, realmente, eles estão trazendo, e realmente, eles estão trazendo com muita alteração de clima, né? Até em Asmarina está chovendo, que na vida real chove. Na semana passada estava chovendo muito em Asmarina. Realmente, lá chove sim. Mas, cara, em outros termos, o jogo pecou demais. Na física está excelente, né? Até o pessoal fala que está tipo o Gran Turismo. O Gran Turismo, qualquer carro faz curva de boa no Gran Turismo. E aqui no Forza também. Qualquer carrinho que você pega aqui, colocou um pneu Slick, está andando de boa nas curvas. Não. O circuito de Asmarina está muito bonito, né? E a Timocera está muito bonita. Todas as pistas aqui, principalmente quando você consegue jogar o jogo no Ultra, está muito bonito em termos de imersão. Só que o circuito de Asmarina está todo mundo reclamando da Zebra. Tudo bem, a Zebra escorrega um pouco, principalmente quando a pista está molhada. Agora, no seco, não escorrega tanto. Igual está escorregando em Asmarina. Você vê que os pilotos, até os chefes de equipes, pedem para os pilotos não subir tanto na Zebra para não desgastar o pneu. Porque os pilotos sobem mesmo na Zebra. E em Asmarina, você simplesmente não pode subir na Zebra. A Zebra da reta da linha de chegada, se você subir nela, ela puxa você para fora da pista. Ou seja, tem alguma coisa errada na física dessa Zebra. Eu acho que nos parâmetros dessa pista, eles colocaram um nível de aderência muito baixo nessa Zebra. Com certeza, eu acredito que eles vão resolver o problema da Zebra de Asmarina no próximo update. No Forza Motorsport 7, a gente tinha uns problemas na Zebra também que foram resolvidos. No Forza 7, a gente tinha o modo simulação de dano na categoria GT. Hoje, aqui no Forza novo, a gente não tem a simulação de dano no modo online. Eu não sei por que eles tiraram isso. Eu acho que seria mais interessante a simulação de dano. Porque ia forçar os jogadores a aprender a andar melhor com os carros com câmbio manual. Na categoria Stock, manual com embreagem. E com certeza ia gerar muito problema. Porque essa nova transmissão que eles trouxeram para a gente. Essa nova física de transmissão que não está presente em jogos que nem Gran Turismo. Que o pessoal fala que é mais simulação do que o Forza. Lá não tem esse nível de simulação. E em outros jogos que eu joguei também, tipo Aceto Corsa, não tem esse nível não. Aqui no Forza, no modo simulação de dano, tem que tomar muito cuidado com a transmissão original. Principalmente se estiver andando com o modo simulação. Tem até o pessoal que está comprando um controle especial aí para jogar na categoria Stock. Que é um controle que você pode mexer, né? Ele tem um programa que você pode mexer em tudo lá, configurar. Tem a trava do gatilho. Que hoje eu acho que não é tão necessária a trava no gatilho. Eu acredito que se você tirar a trava e jogar em um mês errando. Você vai aprender assim como você aprende a jogar com câmbio manual e embreagem. Aham. Sim, sim. Eu vi o menino da gringa lá. Eu acho que até o Don John Song criticou a falta de transparência da Turn 10 Studios, né? Na correções da atualização aí, 2.0. Porque eles disseram que iam resolver 200 problemas. E parece que eles só detalharam 44 problemas no site deles lá, né? Eles mostraram 44 problemas. E parece que o restante dos problemas eles não especificaram. É o que eu disse. Eu acho que esses outros problemas foram resolvidos para alguns e para outros estão com os problemas ainda. É por isso que eu vi o pessoal lá no comentário do último vídeo que eu fiz sobre o update 2.0. Falando que tinha resolvido o problema. E outros falando que não tinham resolvido o problema. Eu tô errando demais aí nessa pista aqui. Dá pra virar um tempo mais baixo. Dá pra virar 58 aqui. De boa. Só que... Eu ainda vou mexer nesse carro. Eu não me adaptei. Eu acho que cada carro tem a sua... Eu acho que cada piloto tem o seu carro, né? O seu modo de pilotar. Que nem o Pérez não consegue andar bem na Red Bull porque o carro foi feito pro Verstappen, né? Então eu acho que cada jogador tem que achar o seu carro aqui, o seu perfil pra acertar. Eu vi que com a Porsche eu ando melhor do que com esse carro aqui. Eu acho que esse carro usa motor central, né? Comenta aí se eu estiver errado, mas eu acho que é isso. Eu tenho que tomar muito cuidado na aceleração da saída de curva com esse carro. Tem que acelerar bem suavemente na saída da curva porque senão ele sai de traseira. Mas se tomar esses cuidados, ter paciência, né? Porque eu faço a live e eu tenho que ficar conversando com a galera, né? Então eu tenho que ficar espiando o chat, olhando pra frente e trocando a ideia com a galera. Eu até vou ver se eu levo pro YouTube, né? Um resumo das nossas lives. Eu quero até saber o feedback da galera. O que vocês acham de levar um pouquinho da nossa live pro YouTube, né? Pra ser um pouco mais imersivo, né? E passando algumas informações que a gente acaba discutindo na live e acaba não levando pro YouTube. Acho que eu vou fazer isso aí. Vou começar a gravar a live e levar umas partes interessantes e cortar os pedacinhos que são mais interessantes pra galera. Ah, eu vi também que não tem como mais copiar as peças, né? Do carro. Porque depois do update 2.0, os desenvolvedores descobriram, né? Que a galera podia olhar a configuração, acerto do carro, pressão de pneu, escala de marcha, essas coisas. Aí a comunidade pediu pra tirar isso, né? Porque no Forza isso não é normal. Apesar que no Fórmula 1 você pode ver o acerto do carro de qualquer pessoa. Aí eles resolveram esse problema, só que eles tiraram a opção da gente ver quais são as peças que a gente comprou, né, Forza. No Horizon, por exemplo, a gente pode ver na hora que a gente entra lá na configuração de peças, colocar peças no carro. A gente pode ver quais são as peças que a gente comprou com o nosso dinheiro. A gente não vê o acerto que foi feito, mas é as peças que a gente comprou. E no Forza Motorsport não tem como ver as peças que a gente comprou com CP+. Então a galera vai ter que utilizar aquele vídeo que eu fiz, né, mostrando como que você consegue copiar as peças do carro vendo o tipo de pneu que ele tá usando, as peças internas e externas que a gente consegue ver, né? E anotar os dados de potência, peso, essas coisas. Porque olhar quais foram as peças que a gente adquiriu não tem como ver mais. Cara, será que eu coloco umas três corridas? Eu acho que três corridas vai ficar muito grande se eu for levar pro YouTube, pra galera, o resumo da live. Eu acho que eu vou colocar duas corridinhas, cortar as partes mais importantes. Hoje vai liberar, né, eu acho que tá bloqueado ainda pra liberar o modo campanha lá pra pegar Lamborghini sexto elemento, né, que só dá pra pegar ali. O Audi R8 já sumiu, o jogo não tem leilão. Quero saber como é que... eu acho que esse R8 deve aparecer em um próximo evento, né, vamos ver. Meu controle tá... Eu entrei no Xcloud Gaming e meu controle tá desconfigurado. Eu entrei no Xcloud e fui apertar a embreagem aqui e o pneu do carro travou. Eu achei que deve ter desconfigurado, né? Vireu um 59, mas dá pra virar 58 aqui com esse carro. O Brasil acabou no Black Flag? Black Fraude? Então eu vou trazer aqui. Aqui. Aqui.